O ato de se cuidar já é uma característica feminina, mas com conhecimento é melhor ainda. É muito bom esse evento que a gente faz, porque vem o médico e ele traz informação para os funcionários, entendeu? Agora eu chamei a doutora Luana e eu quero que ela fale um pouco de cardiologia também, entendeu? É muito boas palestras, para levar informação para o povo. Marilu fica muito feliz em poder proporcionar esse momento. Eu queria aproveitar, eu queria parabenizar todas as mulheres do Brasil, principalmente as bocoquês, as minhas colegas de trabalho da prefeitura, todas as colegas que aqui compareceram, entendeu? Tudo que eu preparei foi com carinho e amor para receber minhas colegas de trabalho. Doutora Luana aborda sobre a saúde cardiológica da mulher. E tem uma diferença entre a mulher e o homem, a gente consegue unir a razão e a emoção. O nosso, fisiologicamente, o nosso cérebro consegue fazer isso, sendo que os homens ficam mais na razão, né? E isso é um diferencial e com o passar do tempo a gente foi se destacando cada vez mais. Uma honra ser convidada dentre tantas mocoquenses em destaque, né? A nossa cidade está repleta de mulheres fortes, né? Trabalhadoras, inteligentes e que se destacam. Então, assim, eu estou me sentindo honrada hoje de ter sido escolhida dentre tantas, né? Para poder falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, a prevenção cardiovascular, a diferença entre a proteção depois da menopausa, né? Que o risco começa a aumentar das doenças cardiovasculares e dar um alerta para elas se cuidarem diante de tantos afazeres que nós mulheres temos, né? E faz um alerta. Hoje em dia a gente vive num mundo que a gente tem muitas cobranças, conseguimos nossa independência, só que com isso a gente carrega algumas coisas, né? Então, não temos tanto tempo talvez de se cuidar melhor, colocaram para a gente muitas tarefas, né? Então, cuidar de casa, dos filhos, ainda trabalhar, né? E muitas vezes a nossa saúde fica esquecida. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho com essas mulheres para a gente não esquecer que nós somos seres humanos, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, assim como os outros. Essa participante acha de suma importância aprender sobre a saúde da mulher. Eu acredito que nós temos que comemorar, temos tudo para ter uma visão, uma perspectiva muito boa em relação à palestra e as conquistas que nós mulheres temos adquiridos ao longo dos anos. É uma luta diária, porque a mulher envolve não só o trabalho, casa, família, mas coordenar tudo isso é necessário. Então, eu acredito que vai ser bem aproveitada tudo o que a doutora nos falou hoje. E para todas as mulheres? Quero desejar que todas elas tenham um dia lindo, que continue sendo essas mulheres trabalhadoras, batalhadoras, que sem elas a gente não conseguiria estar aqui hoje.